Posso te fazer uma pergunta séria? Aonde você está? Na frente de um computador? Em um corpo? Numa casa? Numa cidade? Num planeta? Você está apaixonado? Tem alguma dor? O que são essas coisas que você vê e sente? Pra que tudo isso? Aonde você está? E por que você está aí? Se você realmente pensar nisso, fica claro que a resposta para essas perguntas inclui a resposta para qualquer outra pergunta possível. E a única coisa impedindo-nos de encontrar a resposta é a maneira como percebemos a realidade. Porque se nós pudéssemos vê-la como ela realmente é, então nós saberíamos com certeza de onde viemos, o que nós somos, para onde vamos, e por que tudo acontece. Então o que acontece na maneira que nós percebemos que nos impede de saber? O que está nos mantendo no escuro? Ok, vamos começar por aqui. Isso é a completa realidade. O que nós pensamos como outras dimensões. Um potencial imaterial. Tudo o que está escondido de nós. Nosso futuro. O que nós queremos sentir, mas não podemos. O que nós queremos saber, mas não sabemos ainda. Por alguma razão, nós não sentimos nada disso. Então, para nós, é como se isso não existisse. E o que é tudo isso? Prazer ilimitado. Existência sem limites. Completa percepção. E conexão com a força que constrói e guia o universo material. Onde nós estamos. Isto somos nós. Uma caixa fechada com cinco pequenas aberturas para o que nos cerca. E ainda que tenhamos estes cinco sentidos para determinar o que é real e nos guiar. Nenhum deles funciona de uma maneira capaz de sentir qualquer coisa. Aqui fora. Pelo que realmente é. O problema é que aqui é onde nós realmente vivemos. Porém, só experimentamos o que encontramos lá dentro. E o que encontramos lá dentro é percepção limitada. Isolamento. Prazeres fugazes. E todo tipo de problema que causa sofrimento. Por que não experimentamos o que está aqui fora? Ao invés do que está aqui dentro. Quando alguma coisa vinda dessa total realidade nos chama. Nós achamos que sabemos o que é. Mas nós nunca assimilamos a coisa em si. Ela na verdade nunca entra na caixa. Porque os sentidos não são em realidade aberturas. O que está fora da caixa atinge um tipo de resistência. Uma tela. Ou uma barreira. Como um tímpano. Uma retina. Uma papila gustativa. Ou um nervo. Que interpreta o que está do lado de fora. E então dá a ela uma identidade. E um significado de acordo com o efeito que essa coisa desconhecida possa ter sobre a caixa. Porém. A interpretação que o sensor nos dá. É completamente limitada a maneira com que ele é programado. O programa não nos diz o que a realidade exterior. Objetiva. Realmente é. E ele a reduz. Tornando-a outra coisa. De acordo com as suas regras. E todos os nossos sentidos funcionam exatamente abaixo do mesmo programa. Então quer seus olhos usem um microscópio eletrônico. Ou telescópio espacial Hubble. O que você definitivamente verá. Será uma imagem subjetiva. Determinada e controlada pelo programa. E o que exatamente é o programa. Ele é chamado egoísmo. Preocupação própria. Como isso me afeta. O que eu ganho com isso. Em outras palavras. É a vontade de receber. A caixa é uma máquina. E a entrada. Um desconhecido sem forma. Que é processado através de um programa interno. E a saída da caixa. É a nossa realidade. Mas essa não é a verdadeira realidade. É apenas como ela aparenta para a vontade de receber. Porque aqui fora. Tudo opera de acordo com um programa diferente. Universal. Que somente cria. Sustenta. E direciona. Ele não tem nenhuma preocupação própria. E portanto nenhuma limitação. Ele é. Altruísmo. Incondicional. A lei geral do universo. A força benevolente e única. Por trás de toda a natureza e existência. É a coisa que dá a você sua vida. Esse. É o polo completamente oposto ao da caixa. É como comparar o Big Bang. Com o buraco negro. Ele é tão diferente da razão. Por trás de tudo o que nós sentimos. Queremos. E fazemos. Que enquanto nós medirmos a vida. Através dos cinco sentidos. E da vontade de receber. Nunca conheceremos nossa verdadeira natureza. A natureza da realidade. Ou o propósito de nossas vidas. O fim. Você não acha mesmo que esse é o fim? Acha? Porque isso significaria que a vida foi criada para ser cruel e sem sentido. E mesmo se às vezes ela aparece assim. Como nesse instante. Há um ponto dentro de você que tem certeza. Que há uma maneira de sair dessa existência limitada. E existe. Mas tudo depende de como você deseja. Quando a necessidade de sair da caixa finalmente se torna forte o suficiente. Um tipo diferente de desejo aparece. Como um pequeno ponto. Na nossa consciência. E a única coisa que ele quer. É estar diretamente conectado com um programa de fora da caixa. E uma vez que esse ponto de desejo é acordado. Se você souber como desenvolvê-lo. Ele vai crescer para se tornar a base para um novo sentido completamente não físico. Que pode perceber a realidade maior. E até mesmo o pensamento da força por trás dele. E como isso é possível? Isso é possível porque há um princípio de natureza não física. Chamado equivalência de forma. No mundo físico você pode pegar duas coisas que são bem diferentes. Em forma. E qualidade. E colocá-las perto. Uma da outra no espaço. E dizer. Elas estão perto. Mas aqui fora. Não há espaço. Não há tempo. E não existem objetos separados. Como no mundo físico. Aqui fora existem apenas forças. Campos de influência. Graus. Variáveis de doação. Que se assemelham ao pensamento. Por trás da lei geral do universo. No não físico. Se as coisas tem qualidades diferentes. Elas estão distantes. Se elas tem qualidades semelhantes. Elas estão perto. Porém. Se elas tem exatamente a mesma qualidade. Sentimento. E propósito. Então elas são de fato a mesma coisa. São inseparáveis. Aderidas. Então essa qualidade oposta. Egoísta. Dos nossos cinco sentidos. Bloqueia a nossa percepção. Nos dá experiência de separação. Isolamento. E constante falta. Mas aquele ponto embriônico em seu coração. É inconscientemente similar em qualidade e sentimento. Com o mundo não visto. É intimamente conectado e entrelaçado com ele. E quanto mais forte é o seu desejo. De transformar seu programa interior. Para ser como exterior. Mais perto ele leva você a conhecer e entrar nele. E para ver que cada coisa em sua vida. Cada desejo. Cada alegria. Cada desapontamento. É na verdade a lei geral do universo. Guiando a realidade. Para desenvolver e acordar você. Para conscientemente chegar a um equilíbrio com ela. Para que você possa receber o que ela mais quer lhe dar. A habilidade de ser exatamente como ela. De forma que o que ela sente. Você sente. O que ela sabe. Você sabe. E o que ela pode fazer. Você pode fazer. O método para desenvolver esse sentido adicional. É chamado Kabbalah. Kabbalah não é religião. Não é misticismo ou magia. É o manual do usuário para a realidade. É um mapa das nossas sensações e sentimentos. Ela explica como os nossos mundos interior e exterior são construídos. E por que. É uma ciência. Tão fundamental. Que só pode ser chamada de sabedoria. A Kabbalah tem sido transmitida através de uma cadeia sem quebras. De professor para estudante por milhares de anos. Mantida escondida. Até a hora em que a humanidade iria alcançar a necessidade. O estágio em seu desenvolvimento. Onde nós poderíamos corretamente entendê-la e usá-la. E essa hora é agora. O Instituto Ari é uma organização sem fins lucrativos. Tornando a Kabbalah autêntica disponível para qualquer um que precisar. Independente de religião, nacionalidade, idade ou sexo. Se aquele ponto no seu coração realmente quiser saber mais. Aqui estão os links. O fim. Não, de verdade. Esse é o fim.